Joga as mãos pra cima, São Paulo Quebra, 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 quebra Deixa bater que tá gostosinho Seja bater, que tá gostozinho Um, dois, três, seis Quebra, 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 quebradeira Quebra, 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 quebra Que delícia Olha o som da Bahia em São Paulo Preste atenção meu povão Que vai começar a quebradeira Preste atenção meu povão Que vai começar a quebradeira Joga pra cima, vamos para São Paulo Quebra, 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 quebradeira Quebra, 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 quebra Deixa bater, deixa bater, vai Deixa bater que tá gostosinho Deixa bater que tá gostosinho Deixa bater que tá gostosinho 1, 2, 3 e... Chama-me, isso é Bahia